Olá, eu sou a Ariel Pinheiro Flores, do curso técnico de informática no IFESUL Campus Camacuã, e faço parte do projeto GIF, que tem como orientador o professor Luciano Rocha. E eu, junto com meus colegas, propusemos o desenvolvimento de um jogo chamado STW, da sigla Save the World, que significa Salve o Mundo. Nossa proposta surgiu com a intenção de aumentar a conscientização sobre os cuidados do meio ambiente, através de uma forma simples e divertida, com um jogo elaborado especificamente para passar a mensagem de como é importante preservar o meio ambiente, expandindo conceitos, reforçando o desenvolvimento e o entendimento sobre a cultura da sustentabilidade. O jogo será em 2D, ou seja, duas dimensões. O jogo será feito em pixel art e terá como protagonista um robozinho criado por um cientista, que após a destruição e poluição do planeta causada pela humanidade, entrará numa jornada com a missão de restaurá-lo, passando por diversos locais contaminados, incluindo florestas, desertos e cidades apocalípticas. Ele também precisará resgatar os poucos humanos que ainda restam, que estão presos em um local desconhecido. Uma parte essencial desse projeto é a criação de músicas e sons. Utilizamos o site bbox.co para a composição das músicas, que eu já usava anteriormente, onde é possível construí-las de uma maneira simples, com diversos instrumentos e ferramentas disponíveis. A música serve para representar o cenário em que o jogador está, ambientando o jogador e melhorando a experiência da jogatina. O som é necessário também para indicar o que está ocorrendo na tela, como as ações dos personagens ou o movimento dos inimigos e objetos, utilizando barulhos reais gravados por nós, como pingos de chuva, um bateu de uma porta ou um barulho com a boca, etc. O jogo continua em desenvolvimento e, à medida que é implementado, novos sons são criados e testados, usando também a ferramenta gratuita chamada Audacity para edição de sons. Esperamos que, ao final desse projeto, possamos apresentar um jogo que desperte o interesse nas pessoas em saber mais sobre o assunto da preservação ao meio ambiente, além de ter adquirido mais conhecimento sobre o processo de criação de jogos. Obrigado!